Música Sua boa vida de papá Todo mundo Tá fazendo drama, ele quer É que se foda Quando eu chego, todos pagam pão O papo é próprio, mas chega perto de mim Tu vai levar a um choque, todos querem Benção, beijar minha mão Mal eles sabem, acabei de pegar o meu pau Chega de manchinho, vamos tomar um vinho Na missa e open bar, vem aqui Eu tô louquinho, entra no papamão Vamos dar um rolezinho, eu sei que você Quer isso, esqueça seu votinho Viiiish Eu sou o papa e não posso te comer Tirar essas patas, vida de papá é uma arte Com o watch a la caixa, já ganhei no Mario Kart Dona polo é um bonaparte, sou conhecido em toda parte Até pelusa, até de mate, usou camisinha Vou zoar, viu? O meu sapato é style, minha corrente é style E chapéu no cucuruto, não é puro charme, irmão Mas eu tô de saco cheio, eu tô velho pra caralho Pra beijar o seu, já me dá o treco Já tô com marca passa, morrendo a cada passo Chegou a minha hora de mandar todo pro espaço Polêmico, mas que mamilo É assim que a minha renúncia for e morre, eu te digo É isso que eu quero, quem presta acredite A verdade é E eu sou o Lorde C Eu sou o Lorde C Oh meu Deus, é aquele do Star Wars Ele renunciou da sua boa vida de papá Todo mundo tá fazendo drama, ele quer é que se fuda Ele fechou com a Disney pro nosso novo filme O Papa sempre foi do lado negro da força Ele fechou com a Disney pro nosso novo filme O Papa sempre foi do lado negro da força Eu renunciei da minha boa vida de papá Todo mundo tá fazendo drama, mas eu quero é que se fuda Welcome to the dark side Ele renunciou da sua boa vida de papá Todo mundo tá fazendo drama, ele quer é que se fuda O Papa sempre foi do lado negro da força